Todos os anos, o Instituto Nacional do Câncer registra 185 mil novos casos de câncer de pele. E para conscientizar as pessoas sobre a gravidade desse tipo de doença, a Sociedade Brasileira de Dermatologia realiza anualmente a campanha Dezembro Laranja. A prevenção e o diagnóstico precoce continuam sendo os maiores aliados no tratamento. Um levantamento do Instituto Nacional de Câncer mostrou que o câncer da pele corresponde a 33% de todos os diagnósticos da doença no Brasil. A cada ano, o Inca registra cerca de 185 mil novos casos. Apesar do grande número, por ter uma baixa letalidade, o descuido em relação à prevenção e ao tratamento é grande. Nunca gostei de protetor, nunca gostei de tomar. Saí do Rio de Janeiro, que eu morava no Rio de Janeiro, vim para Satuba para evitar o sol. Agora, quando tem que ir no lugar que tem que passar um protetor, eu passo nos braços só e olhe lá. Eu viajava, viajava de moto. Eu fazia um serviço em cinco municípios e só fazia com moto. Mas na década de 80, eu nem pensava em se proteger. Mesmo com a baixa letalidade, o tipo mais comum é mutilatório. O tumor provoca grandes lesões na pele, chegando ao estágio da necessidade de cirurgia. Existem dois tipos de câncer de pele. O tipo melanoma, que é o mais agressivo, que é o mais violento, que pode levar à morte. E o tipo não melanoma. Esse não melanoma é o mais frequente, não só no Brasil, mas mundialmente. Então, é o câncer de maior incidência no mundo. E ele é subdividido em dois tipos. O baso celular é o mais comum. Apesar de ser um câncer de pele, a gente fala que ele não mata, mas ele mutila. Por quê? Conforme vai aparecendo, a gente precisa fazer cirurgias e aí acaba dando cicatrizes em quem tem. O diagnóstico pode ser feito de maneira rápida, mas para ter a confirmação, o médico pode solicitar uma biópsia. A maioria dos casos provoca lesões na pele. Elas podem ser confundidas com ferimentos, mas que nunca se curam. Como que a gente difere? O melanoma, geralmente, ele é uma mancha mais escura, de diferente formato, que é bem rápido o crescimento dela. O baso celular, geralmente, é uma lesão perlácea, então parece uma pérolazinha. Às vezes pode ter uns vazinhos, veinhas, ela pode sangrar. Jennifer trabalha ao ar livre e toma muitos cuidados com a incidência dos raios ultravioleta, principais causadores do câncer de pele. Ela recebeu um treinamento da empresa e foi orientada a se proteger do sol. Por isso, o protetor solar e as roupas de proteção UV se tornaram instrumentos de trabalho. A gente passa o protetor primeiro, aí depois coloca os mangotes e o mangote do pescoço por causa do sol, né? Que dependendo de onde está o sol, queima de um lado ou queima do outro. Os especialistas alertam para ter cautela na hora de escolher o protetor solar na prateleira. As indicações variam de acordo com quem vai usar o produto. Também é importante lembrar de reaplicar o creme diversas vezes durante o dia. Basicamente, o 30 é para todos, né? Os protetores. Aí, a partir do 40, 50, 70, a gente aumenta o bloqueio. O que significa isso? Quando a gente aumenta o bloqueio, a gente pode aumentar o tempo de reaplicação. Como tudo tem uma validade. Então, fator 30, você vai reaplicar de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, fator 50, 3 em 3 horas, 4 em 4 horas. E assim sucessivamente.